Tá bem, Mítico? Tô bem, e você, cara? Tô ótimo, mano, adoram esses episódios onde é só eu e você. Eu também. Somos marido e mulher, somos Goku e Vegeta, somos Bebeto e Romário, somos... Gilberto Barros e Leão Lobo. Somos Gugu e Faustão. Eu sou o Faustão. Eu sempre quis ser o Gugu. Tá. Eu sou o Gugu, porque o Gugu... O Gugu é o Gugu, né, viado? Mas ele não tá... Quer fazer uma batalha Gugu e Faustão pra ver que é melhor? Vamos. Então dá os teus pontos. Por que o Faustão é melhor? O que ele fez? O Faustão sempre parece que vai explodir. Tá bom. Olha essa fera, bicho. Ele, bicho. Essa fera, bicho. E a calça dele vem até aqui. Isso é verdade. Ô, Faustão. Até o meio da barriga. O Faustão tem dois terços de perna e o restante é o Faustão ali. É, o Faustão parece um corneto. Sabe o sorvete corneto? Sei. É o Fausto Silva. Ele tem anos de carreira, ele já fez aquele filme. Você pegou o meu ovo. Você destruiu o meu ovo. Esse... Ele fez o rap do ovo com o Sérgio Malandra. Sim, tem isso. O Faustão tem a dança dos famosos. Tem aquele quadro lá que ele colocava os famosos pra se pintar e cantar, fazer aquelas doideiras lá. O Faustão tem vídeo cacetadas. O Faustão, ele... Ah, ele é o Faustão. Parou por aí, né? Parei. Agora lá vou eu falar de Gugu Liberato. Que Deus o tenha, que Deus o guarde. Grande amigo. Gugu tinha prova da bexiga. Prova da bexiga, lembra? Boa, boa, boa. Uba, uba. Tinha também a prova que ele ia na casa dos caras e falava assim, eu duvido agora você achar um secador. Um secador, todo mundo saia correndo. Isso era maravilhoso. Isso era foda. Tinha o lance do... Construindo um sonho. E uma semana o cara levantava um sobrado, filho. Verdade. E chegava o gato da Zaelle lá, um ano de Zaelle, pra galera. Verdade. O Gugu tinha a banheira do Gugu. Maravilhoso. Minhas primeiras homenagens foram ali. Eu ficava de pau duro e nem entendia por quê. Eu também não. Eu tava entendendo os hormônios. É. Mário e Alexandre. Deus do... Ela não morreu ainda, né? Mas que Deus guarde. É. Ela é uma... A Mário e Alexandre, vamos dizer assim... Desculpa o meu palavreado, mas você tá de parabéns. Você acha que eu ia falar uma microada de série? Falei, caralho. Ó. É... Banheira do Gugu. Teve a banheira de amido. Maravilhoso. Que os caras tinham que correr em cima. O Gugu tinha... É... Mano, o Gugu conversou com o PCC fake, viado. Nossa, isso aí foi foda, hein? Ele criou... E o Gugu... Mano... Já ganhei, né? O Gugu ganhou. E o Gugu também era do... Era... Como que era? Aquele de sábado? Era tentação? Não. Sabadaço. Não, esse é do Gilberto Barroso. Não. Sabadão sertanejo? E aquele que aí ficava assim, ó... É... Fantasia. Fantasia, caralho. Não, e ele também tinha que... Ele era taxista, ele se fantasiava. O Gugu fazia... Pô, se eu entrasse no táxi e eu visse alguém como o Gugu se fantasiava, eu falava... Mano, que isso? Oi, Gugu. Ele tá parecendo os personagens da Carreta Furacão dirigindo um Corsa e indo... O Gugu ganhou, mano. E o Gugu, ele... É que eu não vou falar disso, porque ele tá envolvendo justiça e tudo mais, mas o Gugu é... A vida dele offline era abadalada, hein, filho? É, era o Gugu. O Gugu tinha balada. Ontem veio aqui e alguém falou que tinha uma balada, que tinha uma sereia na balada. É o DJ... Denis DJ, você entendeu? Então o Gugu ganhou, obrigado por você me chamar de Gugu. Mas falando mais duplas, a gente é Tevez e o Neymar. A gente é Dagoberto e... Borges. Porra, e é Borges. Amoroso e... Eu não lembro outro atacante do São Paulo. Luizão. Mas é o Luizão. O Amoroso chegou depois do Luizão. B1 e B2, banana de pijama. Sim. Nós é o... Aldair... Aldair Playboy. Foi o Aldair que eu lembrei. Do Palmeiras. Tô tentando lembrar uma dupla. Nós é Diego... Nós é o PC Siqueira e Bluezão. Nós é o Monarca e o Igor 3K. Isso. Nós é... O Vagazóide e o outro mano que fazia vídeo com ele. Puta, eu sempre fiquei triste porque esse mano abandonou o Vagazóide. O Vagazóide e o outro mano que fazia vida e o outro mano que fazia vídeo com ele. O que foi? Obrigado.